Nascido em berço jurídico, a Green Urb é uma importante organização do segmento do direito urbanístico, registrário e imobiliário, especialmente no segmento de regularizações de parcelamento do solo e desenvolvimento de novos empreendimentos. Desde 2002 no mercado, a Green Urb é uma empresa que nasceu e se transformou em uma importante organização do segmento do direito urbanístico. Vinícius Anoli, que está à frente do negócio, conta que foi inserido no ambiente do direito muito cedo e, por isso, abraçou a ideia do pai nesse nicho tão específico. Eu trabalho com meu pai, que era advogado desde os meus 12 anos de idade, né? E aí, por volta de 2002, quando eu já estava na faculdade de direito, ele montou a empresa Green Urb. Consultoria em desenvolvimento urbano. A Green Urb é responsável por toda a parte burocrática no desenvolvimento de um novo empreendimento, estudo econômico de viabilidade, implantação, aprovação, entre outras coisas. Fazemos estudos de viabilidade econômica, estudos de viabilidade de implantação, buscando aprovações e, posto isso, buscamos players, no caso investidores, que possam fazer aportes no desenvolvimento urbano e imobiliário daquela terra. O trabalho é realizado em duas pontas. Uma é a do cliente, que tem um espaço e quer empreender. E a outra é a do investidor, que precisa de ideias inovadoras para investir. A Green Urb faz essa ponte, além de oferecer soluções viáveis para o local. Então, nós temos algumas oportunidades em andamento, né? E estamos buscando... já fizemos alguns estudos, né? Desenvolvemos alguns estudos e estamos buscando agora investidores para desenvolver o empreendimento. O Vinícius percebeu os nossos problemas. Nós temos uma estrutura que funciona há muitos anos já e precisou de uma modernização. E o Vinícius foi a pessoa fundamental para esse processo de modernização do nosso empreendimento. A Green Urb atende a âmbito nacional e já tem clientes também no exterior. A empresa conta ainda com uma equipe multidisciplinar que consegue dar todo o suporte necessário aos empreendimentos. Tenho biólogos, engenheiros, topógrafos, uma equipe de contadores que estudam a parte tributária do empreendimento, financistas. Então, todo esse pessoal, eu centralizo eles em cima do empreendimento e ofereço para o cliente todo esse know-how técnico. Um atendimento personalizado faz a diferença no negócio. Vinícius faz questão de dar todo o suporte aos seus clientes e tem constante contato com eles. Hoje o grande diferencial da empresa é que o atendimento é absolutamente personalizado. Eu, pessoalmente, atendo os clientes, identifico as oportunidades e faço todo o report. O projeto é abrir mais o campo no exterior, como nos conta Vinícius. Nossa expectativa para o futuro é poder desenvolver esse empreendimento lá fora, não aqui. Então, esse é o nosso foco para os próximos meses. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho